E aí galera, vamos corrigir mais uma prova que a VUNESP fez agora em 2017 Eu acho que agora você percebeu que o áudio deu uma mudadinha Melhorou? Coloca aí nos comentários o que você está achando da evolução tecnológica do Matemadicas Logo mais, melhorar a iluminação na lousa, tudo mais Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas Se inscreva no canal para que você não perca nenhuma questão postada aí toda semana E agora tem um concurso aí bem próximo em julho aqui na capital de São Paulo, né? O TJ Escrevente, tem muita gente me pedindo, então eu vou fazer um intensivão aí Vocês vão perceber que vai ter bastante questão voltada para a VUNESP para esse concurso Mas não é que é só para esse concurso Sendo VUNESP, sendo Matemática, sendo Raciocínio Lógico, você pode estudar para qualquer concurso Então vamos à questão, vou deixar na tela, você pausa o vídeo, depois você vê a resolução Tenta resolver, né? E aí, você conseguiu resolver essa questão? Ela é de razão e proporção, né? O que eu sempre falo é para a gente separar os dados para depois fazer a resolução Então vamos lá, eu estou estranhando um pouquinho que eu estou com o microfone aqui Está tudo novo, mas vamos lá que vai dar tudo certo Em um município, sabe-se que um em cada seis habitantes vive em área de risco Desse modo, é correto afirmar que o número total de habitantes e o correspondente àqueles que não vivem em área de risco Então vamos separar isso daí Ele falou que tem um em cada seis habitantes que vivem na área de risco Então vou colocar assim, que vivem na área de risco e o total de habitantes Ele disse que é um em cada dezesseis, acho que eu disse seis, mas é dezesseis Desse modo, é correto afirmar que o número total de habitantes, o correspondente Então vamos pensar, se a gente tem na área de risco um em cada dezesseis habitantes Quer dizer que quinze habitantes não estão na área de risco Então vou colocar aqui, não, risco Aqui é habitantes, e aqui é risco, aqui é habitantes A área de risco, um em cada dezesseis E aqui, a área de não risco, entre aspas, né? Quinze em dezesseis Desse modo, é correto afirmar que o número do número total de habitantes O correspondente daqueles que não vivem na área de risco É exatamente isso que você precisa fazer Essa conta aqui, quinze dividido por dezesseis É uma continha chata, mas tem que fazer Porque todas as alternativas estão em porcentagem Então vamos fazer isso aqui, quinze dividido por dezesseis Quinze não dá para dividir dezesseis A gente vem aqui, coloca um zero, coloca um zero vírgula E aí vai pegar cento e cinquenta dividido por dezesseis, que vai dar nove Nove vezes dezesseis vai dar Pegou tudo isso aqui, vai dar cento e quarenta e quatro Cento e cinquenta menos cento e quarenta e quatro, sobra seis Seis não dá para dividir dezesseis, o que eu faço? Coloco um zero aqui, continua a minha conta Seis é sessenta dividido por dezesseis, que vai dar três Três vezes dezesseis, quarenta e oito Para sessenta sobram doze Doze não dá para dividir por dezesseis, coloca um zero aqui Cento e vinte por dezesseis, que vai dar sete Sete vezes dezesseis, cento e doze Cento e doze para cento e vinte, oito E aí coloca outro zero aqui, porque o oito não dá para dividir por dezesseis E oitenta por dezesseis vai dar cinco, redondo Cinco vezes dezesseis, oitenta Oitenta menos oitenta dá zero Finalmente, a porcentagem de pessoas, é o que ele queria A porcentagem de pessoas que não vivem na área de risco em relação ao total de habitantes É zero vírgula nove nove três sete cinco Ou noventa e três vírgula setenta e cinco por cento Que é só pegar esse cara aqui e multiplicar ele por cem Que aí vai dar esse valor aqui de baixo Espero que você tenha entendido essa questão Se você se perdeu em algum lugar, volta à questão Ou se ainda ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários Presta atenção que o mais importante é isso aqui Recapitulando Sabe-se que um em cada dezesseis, um em cada dezesseis habitantes Vive na área de risco Então, se você já usou um desses dezesseis Sobram quinze que não vivem na área de risco em relação ao total de dezesseis Então quinze sobre dezesseis dá o total de noventa e três vírgula setenta e cinco por cento E eu não coloquei a alternativa, né? Alternativa C Vamos para a próxima questão, que essa prova é bem legal Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não deixe de se inscrever, dá aquele joinha, compartilhe Vamos para a próxima questão, tá? Tchau